O nosso maior desafio é o futuro dos nossos netos. Por isso, plantamos sobreiros. Porque assim criamos mais do que simples árvores, um mundo melhor. Onde podemos levar a todos uma matéria que é a obra-prima da natureza. Nesta nobre missão, partilhamos as rolhas que guardam a alma do vinho. Desenhamos o chão que se pisa e as paredes que nos tocam. Fazemos parte das ideias mais incríveis. Embarcamos em novas viagens, conhecemos novos destinos. As gerações de trabalho e paixão inspiram-nos com a sua magia. Juntos, esperamos nove anos para que tudo comece de novo. Quem não pensa só em si e pensa no futuro de todos, escolhe o melhor. Escolhe Cortiça. Cortiça. Cultura. Natureza. Futuro.